O que fazer com tanta boa pra dar? Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol me tirou a lua em casa, me revir a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um perro O sol me tirou a lua em casa, me revir a lua Disse, não sei, não sei, não sei, me dá um perro E 24 horas sem passar